Ó, tem comida de 4, 3 e 5 dólares. A minha esposa vai experimentar também, tá? É, pega, 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 pega! Hum, hum. Não? Hum, hum. Eu não gostei desse. Tá bom, hein? Hot, hot, hot! E morreu. Voltamos! Voltamos! Não acredito. Nem eu. Depois de quase um ano, nós estamos voltando com o canal Mastiga. Então seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora nesse canal e não sabe o que está acontecendo, aqui nós compramos e provamos as melhores e piores e mais baratas comidas aqui nos Estados Unidos. Então nos dê essa chance, se inscreva no nosso canal, nos procure nas nossas redes sociais pra você ficar mais perretinho da gente. Nós voltamos com tudo. A Licinha já tá ali, tá até maior, né, filha? Ah, mas eu vou pegar. Eu posso pegar o brilhinho de mim lá? Ai, que minha esposa, rapaziada. Ela que ficava no início dos vídeos do canal Mastiga, depois ela sentou, depois ela ficou ali filmando a gente. Agora estamos nós três juntos, a nossa família. Então a nossa família agora irá fazer o canal Mastiga pra vocês, no mínimo, três vídeos por semana. Será? Por favor, se inscreva aqui nesse canal que é de graça, o teu like, o teu comentário ajuda demais. O que você deseja que nós compramos e mostramos e provamos pra vocês no próximo vídeo? Coloca aqui embaixo, qual que é a sua vontade, sobre o que que você... O que que você tem curiosidade, saber aqui nos Estados Unidos pra gente comprar e comer e experimentar pra vocês? Deixa a sua sugestão aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre os Estados Unidos, tem o vlog do Rodrigão, que é o meu canal. Tem o canal da Alice aqui também, que é infantil. Tem o canal da Adi, que tá aqui na descrição. Então, você vai ficar sabendo. Aqui é só comilança, rapaziada. Só comilança. Só comilança. E nós estamos chegando aqui agora, na loja de um dólar. A gente costuma falar loja de um dólar ainda. Dólar tree. É, na dólar tree. E aqui, todo produto é de 1,25. Produto, comida, qualquer coisa. Tudo, cada coisinha é 1,25 pra baixo. Então, nós iremos fazer uma série de três vídeos. Acho que é segunda, terça e quarta-feira que vai rolar esse vídeo. Ainda não sei. Mas será três vídeos aqui. Então, essa é a primeira parte. Você não pode perder por nada nessa vida. Bora chegar aos 100 mil inscritos? Tá, Samara? Pra motivar a gente. Porque a gente chega aos 100 mil inscritos, a gente fica mais motivado e traz mais comidas diferentes aqui nos Estados Unidos pra vocês. E aí, família, preparado? Vamos pra essa comilança aí. Aí, acabamos de almoçar e você imagina como que é a coragem que a gente tá. Delícia. Tá, tem que puxar o meu. Esgoto ali, você não foi o que eu peidei, não? Esgoto, foi você que peidou? Não. Bora pra dólar tree. Bom, chegamos aqui. Olha só, já tem coisas do Natal aqui, da Páscoa. É, amor, Natal. É porque tá chegando a Páscoa. E você lá, que é da Páscoa? Sim. Olha ali, ficou a tua hora aqui. Uau. Dá pra experimentar. É, mãe. O quê? Os doces da Páscoa. Então, esse vai ser o segundo vídeo, então. Né, se tiver aqui, né, amor? Bom, essa aqui é a sessão de comida. Pode ver que tem comidas mais caras, mas a gente vai só, ó. Tem comida de 4, 3 e 5 dólares, amor. Isso aqui não tinha, tá? Mas, enfim, agora é novo. Tem até um pote de sorvete ali, mas não vale a pena. Tem até Magno por 5? Tem até Magno por 5, ó. 3 Magno por 5. 3 Magno por 5 dólares. Deixa eu até mostrar pra vocês. Esse maravilhoso. Esse é muito bom, né? É muito bom. É verdade. Só que a gente não vai comprar ele hoje, tá? Isso aqui não tinha essa sessão aqui de 5 dólares, né? Agora é 9. A gente vai, aqui, ó. Na de 1,25. Tá barato demais. Pronto. A gente vai começar a comprar aqui, tá? Tudo aqui é de 1,25, ok? Que a gente foi pegar, né, vida? Então, vamos pegar aqui umas comidinhas diferentes, né? Vamos. Vamos aqui primeiro. Olha, bife com broccoli, amor. Aí, legal. Quero experimentar. Eu também. Olha aqui. Bife com broccoli. Vem, Tipo, vem cá ajudar. Olha lá. Bife com broccoli. Tá bonito. Fetutine Alfredo. Ah, bonitaça. Chicken Lomain. É uma família bem... Não é não? Chicken Lomain. O que mais tem aqui? Ah, sorvete. Ó. Ah, ervilha e cenoura. Ah, legal. Tem mais algumas coisinhas aqui, ó. Olha só isso. Leva isso aqui também, amor. Não sei o que é. Parece que é uns hambúrgueres aí. Uns hambúrgueres, sei lá. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Tem que ter uma pizza aqui também de 1 dólar. Na verdade, é tudo em 25, né, rapaziada? Acabou a paradinha de 1 dólar. Esses aqui são chicken. É uma maior diferença. Olha isso aqui. De buffalo style chicken. Não, é diferente. Vamos levar. Vamos levar isso aqui também. Coisa diferente, né? Ah, vamos levar uma de cada, né? Pizza de milca-ondas também, a gente já tem. Aqui são os tipos de burrito. Olha isso aqui. Leva isso aqui. Essa torta aqui, ó. Vixe, vamos ver se é boa. O que mais tem aqui embaixo? Olha lá. Olha isso aqui também. Mais um prato aqui feito aqui, ó. Tem uma comida congelada. Quantos itens a gente já tá aí? Vê aí. Tem um. Vê. Ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Bom, acho que é isso, né? É isso, gente. É, mãe, você esqueceu de falar inglês, mãe. É o seguinte, agora a gente vai pra casa experimentar e mostrar pra vocês. Enquanto isso, deixa o dedo no... Like. Bora pra casa experimentar. Chegamos! Excited? Excited? E você, mamãe? Você está excited? Super excited. Você quer gravar agora? Quanto a gente não tem um filmmaker, né? Quando a gente tiver um filmmaker, nós não precisamos. É, mas, pai, eu não sei como dizer Páscoa, mas eu só posso dizer assim. O que tem a ver Páscoa agora, gente? Eu vou fazer um vídeo de comida aqui agora. Ela já está pensando no Happy Easter. Happy Easter? Não. Não. Não é Easter não, Lince. Está aqui as nossas comidas. Olha só que maravilha. Olha aqui. Olha isso aqui, meus irmãos amados da minha vida. Primeiro eu vou experimentar esse daqui de agosto. É o seguinte, pessoalzinho. A minha esposa vai experimentar também, tá? Não é porque ela está gravando, mas não. Ela vai experimentar. É o seguinte. Eu já adiantei e já tirei algumas coisas e coloquei no micro-ondas e na airfare. Por exemplo, vamos experimentar isso aqui primeiro, Lice? O que você acha? Pode ser. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é praticamente uma refeição. Um macarrão com uma carne, é isso? Aí está falando que é um mac and cheese. É, eu já peguei um forro. Eu tinha que pegar um forro para você aqui já. Então tá. Vamos pegar aqui e vamos mostrar primeiro. Tá? Pera aí. Olha o tanto de comida, gente. Por isso que meia estudar. É isso aqui, né, amor? Aham. Ó, esse daqui, ó. É o que você está vendo bem de pertinho aqui, tá bom? Ele é Steak-Sales-Bord Steak-Meal. É um macarrão cheese, né? Com steak, com uma carninha. Só que é uma carne bem, tipo... É como se fosse uma carne, mas não é uma carne. Vocês vão ver. Olha só, pessoal. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. São 330 calorias. 870 gramas de sódio. Meu Deus. Alice. 870 gramas de sódio. Ela entendeu tudo, né? Então vamos provar isso daqui, ó. Gente, lembrando que cada item aqui custou 1,25. Então é só você somar 8 itens por 1,25. Não, conta que dá pra você. Ah, não sei. Vamos lá, dar nota. Então, Alice. Vamos lá, vamos abrir, Alice. Vamos abrir. Mamãe. Olha isso, mamãe. Que merda, que merda. Podem mandar ver, gente. Espera, espera, espera. Como é que é hora? Primeiro, vamos morar? Papai do céu, como é o nome de Jesus, mãe. Amém. Olha só. Pera, pega um bocicinho que vai que tá quente pra queimar sua boca. Deixa eu ver. Ó. Ó como é que é o negócio. Sopra, sopra, sopra. O que você acha? O que é o seu negócio? 10 out of 10. 10? 10 out of 10. Não. Gente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Tem gosto de isopor, isso aqui não tem gosto de nada. Não é verdade, Alice? Não é tão bom, né? Mas eu gostei. Gostou? Essas crianças, né? Tem criança americana, tem uns tal, né? Mesmo que é filho de brasileiro. Aí tem esse molinho aqui, ó. Essa carne, vamos tirar essa carne aqui. Com um olho de simulho que tá com uma cara de... Try it, Alice. Fê. Nossa. Pega aqui, ron. Pega aqui, pronto. Maravilhado, Alice. Hum. Você gosta? Ó, pessoal. Essa aqui é a carne, ó. É tipo um hambúrguer mesmo, mas é bem, tipo, nada a ver com carne mesmo, sabe? Mas é... Os dois dando match, deixa eu ver. Try it, Alice, pra ver. Eu vou ver também. Só um pouquinho, só porque senão... Deixa eu ver. Vê aí. O que você acha? Vou pegar um pedacinho aqui também com os dois juntos, pra ver. O que você acha? Nossa. O que você acha? Você não, Alice. Ei, 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 ei. Sai, sai. Pega, 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 pega. O que você acha? Você gosta? Qual é a sua nota? Gente, isso aqui vale mais uns cinco, ó. Ó, nota cinco pra esse daqui. Pronto, vamos falar pro outro agora, Alice. Olha só. Vamos agora nesse aqui, Alice. Vamos nesse aqui, Alice, ó. Esse aqui é o Chicken Lomain, tá? É um... Eu não sei se é chinês ou chinês, né? É chinês. O japonês é o seguinte, o japonês é yakisoba e o macarrão parecido com yakisoba do chinês é o Lomain. Então esse daqui é o Lomain. Vamos ver aqui, Alice. Vamos chegar aqui. Vamos chegar. Vamos chegar aqui, Alice. 230 calorias, 5 miligramas de colesterol, 550 miligramas de sódio. E morreu. Vamos ver, Alice? Vamos ver, minha camarada? Meu amor. Olha isso aqui. Eu vou deixar a mama experimentar agora primeiro. Pera aí, vamos misturar. Olha o jeito que vem. Pode experimentar. Não, a mama vai experimentar. A mama, Alice, primeiro, né? É. Vamos misturar. Pô, isso que livra a cara. Tipo assim, né? Não é saudável, como fazer um... Né, amor? A gente já comeu, lembra? Vamos ver, né? Como é que fica, né? É, mas eu não comi, porque... Mas agora eu gosto. Eu gosto. Vem cá. Vem, mama. Vem experimentar, mama. Vem. Tá à volta. Ai, meu Deus. Que responsabilidade. Vai. Olha como que tá. Olha como que tá a guinaca. Vai. Vai. Cheiro tá bom? Tem cheiro de comida asiática. É, parece ser asiático, né, vida? Chá, porque eu vou chá. Vamos tentar. Vamos tentar. Não é ruim. É. Mas não tem muito sal. Não? Não. Melhor assim. É meio... É meio som. Não tem muito sal, mas tem 550 plg de sódio. Vai, Lícia. Mas é só... É bem sonso. Alice, essas crianças aqui, rapazes, ela comida... Olha, deixa eu ver. É bem sonso. Não é temperado assim, gostosão. Eu achei sonso. Não tem tempero. Nota 4. 4. Nota 10. Não. Tudo pra ser 10, né? Tudo pra ser 10. Tudo pra você. Gente, que nota você dá, Vila? Eu dou 4 também. Nota 4, pessoal. Nota 10. É que livra a cara, rapaziada. Livra. É, gente. Fica aí, fica aí. Vamos agora, Alice. Um diferente? Eu quero esse daqui. Não, eu sei que você gosta desse aqui, porque é macarrão white e eu sei que você gosta. Não, vamos nesse aqui, ó. Uma torta, Alice. Olha, Alice. Ó, aqui tá falando que é de 3 minutos, micro-ondas. E vai depender, vai de 4 a 5, depende se o micro-ondas aí. E ela vem assim, a gente fez ela no Airfare, né, amor? Aham, pra ficar mais gostoso, né? Tiramos desse jeito e colocamos no Airfare. É mesmo. Né, filha? Aham. Você vai ser a primeira a provar? Eu vou. Ai, ai, ai. Ixi. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou tirar, vou cortar aqui mesmo. Vamos ver. É, mas melhor mesmo. É, mas melhor, né? Vamos ver aqui, Alice. Eu não gostei muito da cor, vida. Não, tá meio branca, né? Coisa horrorosa! Então vai, Alice. Vai você primeiro, vai. Vai lá, Alice. Try. Não! 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 Não tem que ver. Tá meio suspeito. Isso aqui tá sonsa. Tá? Uhum. Tá mais sonsa que é o outro? Nota dois, amor. Prova aí. Dois? Nota dez. Você vai ter que provar também, vai. Nota dez. Toma, prova. Vai. Não? Uhum. Não. Dá não. Não recomendo isso aqui, não. Nada a ver com a torta do Brasil. Eu gostei. Tenho. Tenho também? Todas essas notas pra você tem, né? É. Agora vamos nesse aqui então, Alice. Vai. Esse aqui, vai. Esse aqui que você... Eu quero. Gente, a comida favorita da Alice é pasta white, né? É assim e aquela grande essa. Ah, não. É. Nada. Isso aqui tem 220 calorias. Ele tem 610 miligramas de sódio e 15 miligramas de colesterol. Carboidrato, 32 gramas. Vamos? Vamos. Vamos, pera. Vamos misturar. Vamos shake, Alice. Shake, shake. Esse deve ser o melhorzinho, hein? Esse deve ser o melhorzinho. Meio sonso também, vida. Olha lá. Tá parecendo. Tá parecendo. Meio sonso. Quebra o galho demais. Se você tiver, sei lá, pra fazer uma... Passando fome. Passando fome. Eu não posso conseguir não. É. Se vai te morrer, se vai pro hospital... Tomou uma jabiraca. Mas que livra a cara que livra. Olha aqui. Ó. Vamos lá, Alice? Vamos lá. Vamos try. Ó. Hum. Hum. Sonso. É. Sonso. Nada a ver. Tá me tirando. Humor, vamos dois. Dois? Dois. Não tem coisa de nada. Melhor que a tortinha. Não é melhor que a tortinha. Não é três. Mas pra ser macarrão, dois. Dois. Esse aqui, ó. Não gostei muito, não. Eu gostei. Esse lomen tava melhor. Ah, você gosta de tudo. É, o lomen tava gostosinho. Aham. Vamos nesse aqui, então, Alice. Pasta. Ah, nem falei que era pro pessoal esse daqui, né? Esse aqui é fitutinho Alfredo. É um molho branco aí com chicken, né? Nem tem chicken, é só fitutinho mesmo. É um molho branco com tipo, com esse linguine aí. Esse aqui é uma pasta com... É um molho branco com frango, ervilha e cenoura. Vamos ver. 300 calorias. É, ó, ó. Pasta with white, ah, chicken, peas and carrots. Ó, look. Olha, Alice. Também dois minutos e meio no microondas, não mais. 220 grama de cal... 220 grama. Você é burro, cara. 220 calorias, ó. 220 calorias. 550 miligramas de sódio e 20 miligramas de colesterol. Esse que tem mais colesterol que o outro. Nossa. Por quê? Olha lá como é que é. Não! Vamos shake, Alice. Shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Coreia. Deixa eu ver. Isso tá mais bonito, né, amor? Peraí, peraí, mexe mais um pouco. Senão você vai falar que é ruim pro pessoal, né? E a galera não vai querer comprar isso aqui. Até agora, Alice, só deu 10. Aham. Só deu 10. Não parava tudo 10. Como mudou, né? Antigamente já dava 5, 3. Fazia a cara. Let's check it out. Fazia as caras estranhas. Let's check it out, Alice. Ó, vou pegar com um pis aqui, Alice. Tem que fincar, Alice. Tem que fincar. Nossa, que difícil pegar. Já não gostei porque é difícil pegar. Tem que ser com colher. Né, shaqueral? Nossa. What do you think? 10. 10. What do you think, Alice? Não, 10. Esse aqui é melhorzinho, amor. É. Esse aqui é melhorzinho. Pra experimentar pra você ver, ó. Esse aqui já tá com a ervilha aqui, ó. Deixa eu ver. Pra experimentar pra você ver, ó. What do you think? Melhor. Melhorzinho, né? Nota 7. Nota 8. Gente, se for pra recomendar, vou comprar pra vocês comida de 1,25. Essa varmitinha de 1,25 tá valendo mais a pena. E essa aqui também, ó. Até o momento. Esse aqui vem dois hambúrguers. Hambúrguers. É só o hambúrguer mesmo, pessoal. Bom, eu quero falar pra vocês que quando a gente colocou no air fray, ele fez muito gordura. Nossa, ele fez muita gordura no air fray. Então, não sei se vale muito a pena. Mas, ó, pra vocês terem uma noção, esse burger aqui, ele tem 70 gramas de colesterol, amor. Nossa. E também tem 600 miligramas de sódio. 610 miligramas de sódio, tá? Então, ou seja, não recomendamos pra você, mas ele vem em dois burgers assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Por causa de ter muita gordura, né? É, peraí, peraí. Esse aqui a gente não vai comer tudo não, Alice, ó. Vamos comer aqui, ó. Esse aqui, mãe, eu vou levar esse. Ó, um pedacinho, não, um pedacinho pra mim, um pedacinho pra você, pra gente try, ó. Ó. Vamos lá. Esse aqui é carne de terceira mesmo, deixa eu ver. Hum. Ele não é ruim, mas ele é bem insonso, amor. Olha aqui. Olha aqui. Deixa eu ver. Ele é bem insonso. Ele tem salzinho. Ele vem temperadinho, é, temperadinho. Ele não é salgado, experimenta. Ele não é salgado. Olha aqui. Ten? For um burger? Não. Gente, não é ruim. Não é ruim. Só que, pela quantidade de sódio que vem nele, eu não recomendo que você coma esse daqui. É muito gorduroso. É muito gorduroso. Ei, daddy. Então? Ei, daddy. Olha. Olha, isso é legal, eu vou, a mãe vai, por favor, você pode, você pode colocar isso na minha caixa de almoçada. Olha, 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 olha. Olha para mim. Olha, só carregas, pocais e coisas saudáveis, sabe o que eu quero dizer? Sim, mas mãe, mãe, isso também, ok? Vai, Messa, sonhar não paga nada. É, sonhar não paga nada. Pode sonhar. Pessoal, esse aqui é um bife com brócoli. Então, esse aqui, até o nome aqui é bife com brócoli, tá? Dois minutos e meio no micro-ondas, 230 calorias, 570 miligramas. Nossa, essa terra é em seu nariz. Vamos lá. Agora é não comer comida com rã mesmo, pessoal. 570 miligramas de sódio e 5 miligramas de colesterol. Tem menos colesterol. Vamos ver. Então é só, professor. Saganata. Vamos lá misturar. Shake, Alice, comigo. Shake, shake, shake. Shake. Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio da musiquinha, a dona Águia, qualquer coisa que ela tem... Vamos esperar, o Eits. Qualquer coisa que ela tem, ela faz uma dancinha. É por isso que a Alice é desse jeito, pessoal. Ele tá colocando a culpa em mim. É verdade. Mas ele também tem a dancinha. A minha dança mais escandalosa, mas a sua. A dancinha dela é escandalosa. Vamos ver. Ó, pega um miribós, pega a miribós. Vem, a mão, liga. Deixa eu pôr uma mão, liga aqui, vê. Gostei. O que você acha, Alice? O que você acha? Muito bom, certo? 10. Depois é 10. Que 10 que eu. Gente, um 8, ó. Esse aqui até minha esposa vai pegar aqui agora. Vai, amor. É bom, hein? Hot, hot, hot. Você acha que é um pouquinho só apimentado? Pessoal, é um pouquinho só apimentado. Mas, ó. Eu vou pegar um water pra ela, rapaziada. Vou pegar água pra ela. É a carninha que é apimentada. É a carninha que é apimentada. Mas, ó, bem gostoso, tá? É. Não é ruim. Entre esse e esse aqui, ó. Eu prefiro aquele. É verdade. É só uma vez. Bom, pessoal. Agora nós iremos disso aqui, ó. É no começo. Vai. Vai sim. Ó, esse aqui é um hot pot. Eu não gostei do Dollar Tree porque é o seguinte. Esse daqui, ó. Ele é de Buffalo Style Chicken. Então, Buffalo é um molho muito usado aqui pelos americanos. E sabe o que eu notei de diferença, amor? Ele não vem com aquela capinha de colocar assim, ó. Ah, não vem com proteção. Quando a gente compra na Marte, ele vem com proteção. A gente coloca dentro do... Sim. A gente coloca dentro do papelãozinho, né? Sim, com proteção. Ó, a gente coloca dentro da proteção e já era. Aham. Desse aqui é tão vagabundo que não veio. Aí pagamos em 25. Então, isso aqui, pra vocês terem uma noção, ó. Ele tem 630 miligramas de sódio. Nossa. 30 miligramas de colesterol. Meu Deus do céu. É pra morrer. E 260 calorias de um negocinho desse aqui, ó. Vamos abrir. Vamos lá. Vamos fazer isso. Você provou primeiro? Não. Ok, vamos ver. Olha. Nossa, parece uma borracha. Olha aqui. Não, eu provo primeiro. Eu provo primeiro. Ok, vamos fazer. Prove um pedaço, trove um pedaço. Vamos fazer. Vamos fazer. Um, dois... Mais cheers. Cheers. Eww. Olha eu, Alice. Eu vou morrer. O que é a nota? Zero. Zero? Ou ela é demais ou é de menos. Zero que ela deu pra seguir. Não é, rapaz. Não é ruim. Vou me ensinar pra vocês. Eu vou ter de zero. Zero. Ela deu zero, pessoal. Bom. Eu não gostei desse. Pessoal, não é ruim. Só que ele é muito forte. Talvez aquelas asinhas de frango com isso aqui fica gostoso, amor. É um molho que é forte, né? Só que é o seguinte. Gente, se você quer ver mais desses experimentos todos os dias, não. Mas tem no mínimo... Me derrubaram aqui, ó. Aqui tem no mínimo, no mínimo, três vídeos por semana, right? É isso aí, né, vida? É isso aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!